Fala Nação Tricolor, meu amigo, eu avisei, esse jogo tava cheirando a empate, tava cheirando a empate, foi dito e feito E também o Fluminense não pode ver um time em crise na zona de rebaixamento que gosta de bancar o Robin Wood Eu também avisei isso, foi dito e feito de novo Cara, no segundo tempo, praticamente, só deu o Botafogo O Fluminense jogou com menos 10 no ataque, cara Cara, o Fluminense só foi acordar mesmo depois que tomou o gol Quando tomou o gol do Botafogo Não, digo, só foi depois que marcou o gol, o Fluminense não atacou, bicha É só, recua, recua Defeito do seu Odair Helman, viu Puta que pariu, o Odair não pode ver um jogo ganho de 1x0 que já quer recuar o time Pelo amor de Deus, meu amigo O Fluminense só foi acordar no jogo mesmo quando tomou o gol É nisso que dá, meu amigo Ficar fazendo falta na entrada da área, aí complica, né? Cara, o Fluminense foi assim, foi muito melhor que o Botafogo no jogo Assim, o Botafogo teve mais chances, as chances foram melhores Ainda assim, o Fluminense tinha mais ritmo, atacava mais E fora o gol, acho que a única chance boa do Fluminense do jogo foi naquela cabeçada do Matheus Ferraz Que o Cavalieri defendeu E, meu amigo, ai, Dodi, porra, Dodi Por que que no começo do segundo tempo não passou aquela bola pro Fred, meu amigo? Tava vocês dois, ele tava sozinho, era só passar, que era a caixa Meu Deus Mas apesar de tudo, o Dodi ainda fez um... Fez um bom jogo, talvez tenha sido até um melhor em campo Segunda partida que ele joga bem E é isso Fez um... O Fred, meu amigo Aquele gol foi do Fred E se você discorde, discorde na casa do caralho Pô, o terror do anão do Rio de Janeiro continua assombrando Mas ainda assim, o Fred fez outro jogo até Fez um bom jogo também Cara, o segundo tempo, o segundo tempo só deu o Botafogo, meu amigo Só deu o Botafogo Eles meteram 10 chutes no gol, meu amigo 10 O Fluminense só meteu dois, ainda assim foi no... Foi mais no final do... Do jogo Muriel Cara, o Muriel também hoje Também fez um bom jogo Não teve culpa no gol Também fez boas defesas Duas no chute do Pedro Raul E outra no do Reteria Mas cara, o Muriel ainda continua com esse mal De ficar espalmando a bola errada É impressionante Cara, paciente, meu amigo Paciente Nino e Matheus Ferraz de hoje foram sóbrios no meio campo Fizeram outra partida bastante regular Digão também Também foi bem no jogo Igor Julião Cara, até que o Julião de novo fez um... Fez um bom jogo Mas assim, ele só foi começar assim A jogar melhor no jogo Mais pro final do jogo Ele tava muito preso defensivamente Primeiro até eu acho que mais ou menos os 30 do segundo tempo Mas a partir daí, meu amigo Ele só... Ele... Atacou mais Correu mais Daniel Barcelos Em relação ao jogo Contra o Corinthians E o... O Coritiba Fez uma atuação inferior Ele passou um pouquinho Deu um pouco Passou um pouquinho De arrego com o Caluma Defensivamente Foi bem Uma porra Quando ele bateu uma falta Visor, meu amigo Jogou lá em Madureira Mas ainda assim Ele consegue ser titular melhor que o Egito E também ele cruza melhor que o Egito E ataca um pouquinho Ataca mais que o Egito Mas também faz menos merda que o Egito Hudson até que fez uma atuação segura Eu gostei do jogo do Hudson Uma cara O Hudson Ele só aguenta até Mais ou menos o segundo tempo Que depois aí Ele morre Ele perde o gás completamente O maior erro do senhor daí Foi que ele inventava de pôr o Iago de ponta Iago pode até jogar bem Mas ele não joga de ponta Porra Naquele momento Era pra tirar o Pacheco Era pra pôr O Caio Paulista É, infelizmente É pra pôr o Caio Paulista Meu gol E só pôr o Egito de ponta Cara, nós não temos opção no banco Nossa, as únicas opções de ataque São só o Felipe Cardoso E o Caio Paulista E aí como é que a gente faz? Ah, o Felipe Cardoso Não fez um jogo ruim Mas também não fez um jogo bom O Caio Paulista aí No momento que tirou o Pacheco Cara, o Pacheco também não fez outro jogo muito bom não Não foi muito gratificante Mas provavelmente ele vai continuar sendo titular Considerando também o Michel Araújo Tomou o terceiro cartão E o Araújo foi meter uma mão boba Que originou o gol deles Aí é de lascar O Araújo também Eu não gostei muito do jogo dele não Que eu achei que ele Ficou muito preso E muito sumido No segundo tempo Melhorou um pouquinho mais Nenê Pra mim o Nenê Acho que ele só tá contribuindo defensivamente mesmo Porque porra Mas também teve uma boa tabela entre ele O Fred e o Hudson Acho que foi que O Fred meteu um passo de calcanhar pra ele Mas foi esse o lance Não me recordo Deixa eu ver aqui mais Pera, no nome O que que vai falar? Ah, é Bicho O Adair só vai querer inventar de pôr atacante também Quando a gente A gente toma gol Aí é É complicado, viu? Naquele momento era pra ter colocado o Caio Paulista Colocado o Iago no lugar do Hudson Aí depois tirava o Fred pra pôr o Felipe Cardoso Ah, meu amigo Vamos ver pro lado do bom Fluminense Que o Fluminense tá jogando um futebol vagabundo, tá? Mas pelo menos A gente atingiu 18 pontos antes da meta Ano passado, nessa hora A gente tava na zona de rebaixamento A gente terminou o primeiro turno do ano passado com 18 pontos E nesse ano agora a gente tá com 18 pontos E brigando pelo G6 Quer dizer, brigando entre afas Porque esse time adora bobear É complicado mesmo, viu? Mas cara, o Fluminense agora tem a obrigação de fazer 6 pontos nos dois próximos jogos, meu amigo Porque, cara A gente vai jogar contra dois times que estão Na zona de rebaixamento Na verdade O Goiás tá na zona de rebaixamento O Bahia tá em uma posição à frente Ou duas Dá pra ganhar A gente vai jogar contra dois times fora Mas dá pra ganhar essa merda Mas enfim, galera Muito obrigado Fluminense por ter estragado meu fim de semana Também muito obrigado a todos Por ter assistido esse vídeo Compartilhe se vocês gostaram Se inscreve no canal Acho que vai ajudar a crescer E por favor Não continue com esse seu defeito De fazer gol, recua Vai ser gol, recua Aí não dá As relações ficou doidos Obrigado